Cathy e William, imagens inéditas mostram o da Casa dos Príncipes em Londres. Mais de uma semana após a coroação de Carlos III, Cathy e William partilham, nas redes sociais, um vídeo com alguns momentos de bastidores do grande dia, nas imagens inéditas. É possível ver a euforia dos filhos dos príncipes, Charlotte e Louis, antes da cerimónia. Mas também a casa onde vivem em Londres, o conhecido apartamento 1 do Palácio de Kensington. Para ler depois, Carlos III quebra regras para proteger Neto Jorge de ser vítima de bullying. Desde 1698 que o Palácio de Kensington funciona como residência da monarquia britânica. O edifício está dividido em duas partes, apartamentos de Estado e uma área privada onde vivem os membros da realeza. William e Tatt mudaram-se para Kensington em 2011, após as grandes obras de renovação que se arrastaram por quase dois anos. Os príncipes ocuparam o apartamento 1A, que conta com 20 soalhadas, anteriormente habitado pela Princesa Margarida, até à sua morte, em 2002. Atualmente, William e Katia Middleton mantêm três residências. O apartamento 1A é situado dentro do Palácio de Kensington, em Londres, e que é a sua residência oficial desde 2013. A casa de Amirol. Em Norfolk, que foi um presente de casamento da Rainha Isabel II, e a residência de Adelaide Katis, em Windsor, para onde se mudaram no final do verão de 2022, ainda antes da morte de Isabel II. Veja o vídeo, dos bastidores da coroação, bem como o interior da casa de Londres de Katia e William, a partir do minuto 1h37.